O Diário Oficial da União, D.O.D.O.U, publicou o decreto autorizando a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O pagamento será feito em duas parcelas e cerca de 30 milhões e meio de beneficiários do INSS receberão a antecipação. De acordo com o decreto, a primeira corresponderá a 50% sobre o valor do benefício e será paga entre 25 de abril e 6 de maio, junto com as aposentadorias e pensões da competência do mesmo mês. A segunda parcela será paga de 25 de maio e 7 de junho, com valor correspondente entre a diferença dos 50% antecipados e o total do abono anual. O segurado que passou a receber o benefício depois de janeiro terá o valor calculado proporcionalmente e os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, também tem direito a uma parcela menor do 13º calculada de acordo com a duração do benefício. As famílias que recebem o Auxílio Brasil ou outro tipo de benefício assistencial, por lei, não tem direito ao 13º salário.